Faltam dois dias para que o plenário da Câmara decida sobre o prosseguimento da denúncia contra o presidente Michel Temer. Os parlamentares voltam do recesso parlamentar e a votação da denúncia é o assunto prioritário na Câmara dos Deputados. O recesso parlamentar chega ao fim e as expectativas são colocadas na votação da denúncia contra o presidente Michel Temer. No Palácio do Planalto, as articulações não tiraram férias. Na base aliada, PSDB ainda decide se desembarca ou não do governo. E até quarta-feira, o ar é de incerteza. Encerrada a etapa de análise da denúncia na Comissão de Constituição e Justiça, que recomenda a derrubada da denúncia, cabe agora ao plenário decidir se dá prosseguimento ou não às investigações sobre a acusação da Procuradoria-Geral contra Temer. Amanhã, a CCJ deve ler o parecer e para quarta-feira está marcada a votação no plenário. Só que aí já entra uma outra questão. É necessário que 342 deputados marquem presença na sessão e, por isso, a possibilidade de a votação ser adiada por falta de quórum. Temer foi denunciado em junho deste ano pelo Procurador-Geral Rodrigo Janot pelo crime de corrupção passiva. Ele se tornou o primeiro presidente em exercício a ser denunciado por crime comum. A denúncia foi apresentada com base nas delações de executivos da JBS. Caso a denúncia seja autorizada pela Câmara dos Deputados e aceita pela maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal, Temer será afastado do mandato por até 180 dias. Se for condenado, pode ficar de 2 a 12 anos preso. Na denúncia, o procurador ainda pediu que Temer pague uma multa de 10 milhões de reais como reparação de danos coletivos. Aqui dentro do estúdio hoje estou recebendo Luiz Maiana, que é jornalista. Luiz, obrigado pela companhia. Eu que agradeço a oportunidade e o convite de participar aqui do Jornal da Novo Tempo. Luiz, a gente está acompanhando esse processo todo na política nacional. A gente teve o recesso parlamentar em que não foi um descanso propriamente dito, porque base e oposição passaram os dias correndo atrás das articulações, porque depois de amanhã é o dia crucial. Está marcado, pelo menos, para que haja a votação da denúncia contra o Michel Temer. E as expectativas estão tomando conta do Congresso Nacional. Sim, e como você falou bem, realmente é um contexto de incertezas. Primeiro, por essa questão do quórum, é um quórum muito alto, 342 deputados precisam estar presentes na sessão e, ainda assim, votar em favor da denúncia. Então, isso já gera uma questão. Inclusive, tem até alguns parlamentares que divulgaram nas redes sociais, fizeram um apelo para que as pessoas não participem, que a oposição não participe. A oposição, que é que não... Porque, como é o quórum muito alto, eles falaram assim, é melhor que vocês não participem, porque vocês não vão conseguir esse quórum. Então, é como se fosse assim, vai ser um vexano vocês tentarem. É melhor que vocês nem participem da sessão. Então, teve o jantar de Temer, nesse final de semana, com outros políticos, outros parlamentares. Então, o esforço para derrubar as investigações, o prosseguimento das investigações, é muito grande. Mas, em contrapartida, também tem uma pressão popular para que a denúncia siga. Algumas pesquisas... Teve uma pesquisa do Ibope, que mostrou que 80% dos eleitores querem que a denúncia siga adiante, que as investigações sigam adiante. E, nessa mesma pesquisa, 79% dos entrevistados chegaram a dizer que os políticos que não apoiarem as investigações sobre Temer, eles são cúmplices desses casos de corrupção. Então, realmente, é uma questão de incerteza que paira no ar sobre essa questão da denúncia. É interessante você citar essa pesquisa, porque vai ser uma prova para os deputados, pensando que ano que vem é ano eleitoral, está todo mundo de olho nesse processo contra o presidente Michel Temer. E é importante lembrar também que boa parte da Câmara também tem seus próprios processos sendo levados avante pelo Supremo Tribunal Federal. Sim, infelizmente, a gente vê pesquisas aí de muitos parlamentares, senadores, deputados envolvidos em casos de corrupção, envolvidos em casos de denúncia. Quando a gente ouve aí as delações, a gente vê o nome de vários sendo citados. Então, como a matéria falou, o presidente Temer é o primeiro presidente em exercício envolvido numa delação como essa, envolvido num caso em que, às escuras, ele recebe um empresário com interesses particulares, tem uma conversa gravada. Então, você vê que o presidente, a política brasileira, os parlamentares, posso dizer que, de uma forma em geral, eles estão sempre comprometidos com alguma situação. E isso reflete na economia do nosso país, do comportamento, da confiabilidade dos eleitores. É uma situação muito complicada que o Brasil vive na política. É, isso, como você colocou, é complicado e é delicada, porque o eleitor, ele se vê numa situação, às vezes, sem saída. Quem é que ele vai escolher? Como fazer essa escolha devidamente, tendo em conta as condições que a gente tem hoje, de um Congresso muito manchado por casos de corrupção? Sim, a gente tem a posição e oposição. Os dois estão envolvidos em algum problema. Você vê o PT está envolvido em casos de escândalo. O PSDB, PMDB, também envolvidos nesses casos. Então, fica naquela situação em que você não sabe direito qual que caminho você deve seguir, né? Sim, por isso a população pede tanto uma reforma política para reestruturar esse nosso sistema. Sim, por isso a população pede tanto uma reforma.